O craque Lionel Messi afirmou que não vai mais vestir a camisa da seleção argentina. A declaração foi dada no domingo após a derrota de 4 a 2 nos pênaltis para o Chile na final da Copa América Centenário em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogador teve uma atuação discreta durante os 120 minutos de bola rolando e ainda perdeu sua cobrança nas penalidades. Para mim, a seleção acabou. Já tomei a decisão, lutei muito, fiz o possível para tentar ganhar alguma coisa. A verdade é que já deu. São quatro finais perdidas. Aos 29 anos, Messi perdeu três finais de Copa América e uma final de Copa do Mundo. A Argentina continua com um jejum de títulos de 23 anos, desde que conquistou a Copa América de 1993.